Acho que a luz está boa. Melhor assim, melhor assim. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e geralmente eu falo sobre coisas aqui nesse canal sobre beleza, sobre produtos que eu venho comprando na internet. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho sobre fotografia. Se você não sabe, eu trabalho com fotografia já faz um bom tempo, desde 2012. E eu não trabalho com fotografia integralmente porque, enfim, não pago as minhas contas da fotografia. Mas eu gosto muito e eu sou muito curioso por novas tecnologias, testar novos produtos. E eu estou montando um estúdio aqui na minha nova casa. Eu moro na Polônia e faz já quatro anos que já faz muito tempo que eu queria fotografar em estúdio. Eu gosto realmente da imagem de estúdio. E aí eu comecei a comprar coisas devagarzinho porque, né, fotografia é uma coisa cara e coisas são caras. Então, para começar a falar sobre esse tópico aqui no canal, eu queria trazer uma modificação que eu fiz, uma ideia que eu encontrei na internet. E é em inglês, então eu sei que às vezes as pessoas não falam em inglês. Mesmo vendo o vídeo é simples, mas é bom ter uma coisa em português para vocês se espelharem ou entenderem. Tá certo? Então, se der tudo certo com isso, a gente pode continuar fazendo mais vídeos sobre fotografia. Vocês me deixem saber aqui nos comentários aí embaixo. E também, não se esqueça de se inscrever no canal, porque é bom que aí eu vou saber se está dando certo, dar um like também ajuda, tudo ajuda. Estou testando um microfone novo também, então eu não sei se o áudio vai ficar bom. Mas vamos lá falar sobre isso. O que eu tive a ideia é de que, como eu morei nesse apartamento, ele é alugado, eu não posso fazer nenhuma modificação, incluindo furar a parede, descascar a parede, qualquer coisa que tenha que fazer um buraco dentro da parede não é bom, porque depois eu tenho que arrumar e não é muito legal. Então, o que eu vim com a ideia era tentar organizar os rolos de fundos que eu tenho, pra que eles fiquem numa forma fácil de eu vê-los, fiquem numa estética bonita e principalmente usual. Eu preciso que as coisas funcionem, caso eu precise trocar um fundo. E eu não quero deixar espalhado pela casa porque não é bom. Ok? Então, eu estava pesquisando na internet, eu lembro que eu estava numa madrugada e aí eu tirei um print, e eu achei o print agora, se chama Rob Green, eu vi essa inspiração no dele. Então, o que eu estava buscando? Alguma forma que eu pudesse deixar os rolos em pés e os rolos que eu conseguisse pegar de uma forma muito mais prática. Então, no tutorial dele, ele fez basicamente assim, o rolo tem 1,60m ao mínimo, né, o que eu tenho, ele passou uma corda dentro do rolo e na parte inferior ele colocou como se fosse uma madeira. No caso dele, é uma madeira. Só que eu não tenho madeira aqui, eu não ia conseguir fazer isso com a madeira, então eu inventei do meu jeito. Então, eu fiz umas gravações aí, vocês vão ver, que eu utilizei papelão. Eu recentemente comprei uns produtos e aí eu tenho bastante caso de papelão e eu reutilizei isso. Então, eu cortei papelão no tamanho ou um pouquinho maior da boca dos rolos e assim que o papelão foi cortado, eu encapei um pouco com durex ou fita adesiva que você usa para encapar a caixa. Aí, depois de tudo isso, eu coloquei o... Eu tenho uma mini furadeirinha de mão e eu fiz um buraquinho no meio dessa furadeira. Se você não tem essas coisas, você faz esse rolo de papel, você pode usar alguma coisa que faça esse buraco. Então, você pode ir com alguma coisa pontiaguda, cuidado, né, para você fazer isso, mas vai com uma coisa pontiaguda para você pelo menos fazer esse buraco. Ou nas camadas do papelão, você vai fazendo um buraco aqui, vira, faz outro buraco. Você tem que sempre dar um jeito, porque é assim, fotografia a gente se vira, se você não tem a gente se vira, tá? E, depois disso, eu peguei uma corda de varal. Então, eu passei uma corda de varal, porque o varal aqui é meio de silicone, então ela faz esse processo de esticar. Então, eu peguei uma corda de varal, amarrei, fiz uns nozinhos assim embaixo. Não sei se vão funcionar esses nós, vamos ver isso no futuro. E passei, joguei primeiro esse papelão e o nó por dentro, e por cima eu dei mais um nó, e arrumei um ganchinho de porta. Como a porta aqui, ela não vai ficar sempre fechada, então não tem um porquê. A porta aqui já é também velha, então ela tem um estilo um pouco diferente. Eu coloquei esse ganchinho, ela não é pesada, o rolo, né, não vai estragar a porta, eu espero. E ela ficou bem bonitinha, uma forma bem fácil de organizar, e eu acho que ficou bem legal, tá? Então, assim, eu não posso ficar sujando a parede e tal, então por isso que eu decidi fazer isso no cantinho. Existem outras formas que eu vi na internet, que você pode fazer um... Colar uma parte de borracha atrás da parede, ou você pode pegar uma sapateira, e aí você faz os buracos da... São quatro sapatos, você faz o buraco nos dois do meio, passa o rolo. Então, assim, existem N formas pra você fazer. Formas bonitas, formas feias, formas baratas, formas práticas e não práticas. Eu não testei da sapateira, mas eu acho que seria uma boa... um bom teste. Mas eu adorei esse teste aqui, porque eles ficaram ali, não são pesados, então eu não vou ficar fazendo bagunça. Tá certo? Então, queria compartilhar com vocês hoje aqui essa dica de fotografia, mais organizacional. Eu tô montando o estúdio, então eu comprei algumas luzes recentemente, então eu não sei o quão te interessa ver. Então, caso você tenha algum interesse, ou queira aprender sobre fotografia, ou lembrando que eu não sou nada um gênio da fotografia nem nada, eu só realmente pesquiso bastante e testo. Me deixe também nos comentários. Adoraria compartilhar mais alguns produtos, alguns vídeos, ou algumas informações que eu tenho aprendido nesse mundo de fotografia com você. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Pim! Foi num take só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.